Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vi nos comentários do vídeo de ontem algumas pessoas perguntando se eu não ia fazer coisa de Natal, se eu não ia falar sobre Natal. Bem, eu vou fazer algumas receitas assim de Natal. Eu já ia fazer, só que a gente vai passar o Natal na casa da minha mãe, né? Então minha mãe ia fazer algumas coisas, minha irmã algumas coisas e eu outras coisas. Então eu tava pensando e daí minha irmã, ela decidiu não passar na casa da minha mãe esse ano. É, eu meio que entendo ela porque ela morava em Cabo Frio, aí minha mãe foi uma vez para o Natal lá, a gente, a gente passou o Natal lá, e ela não passava Natal com a sogra desde antes dela mudar para o Cabo Frio. Então já tem muito tempo que ela não passa Natal com a sogra, né? Então esse ano ela vai passar com a sogra. E aí eu vim falar um pouco, e aí eu queria falar pra vocês que além de eu mostrar essas coisas que eu vou fazer, essas receitas, essas coisas que eu vou levar pra ceia, falar um pouco sobre os outros Natais, como foi, um pouco de como vai ser esse Natal. E aí eu fiz uma colinha, né, porque eu sou esquecida, pra eu ir lembrando. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre o Natal na minha infância. Os Natais que eu lembro da minha infância eram sempre assim, tá, eu na casa da minha mãe era eu, meu pai, minha irmã, a gente, a gente era criança ainda, todo mundo morava lá, né? E meu avô sempre ia passar o Natal na casa da minha mãe. Então ele ia alguns dias antes do Natal, que ele ficava seus dez dias lá. Então ele ia uns dias antes do Natal e sempre ia pra lá no Natal. E sempre ia ano novo pra casa da minha tia. Às vezes eu ia também com ele. E às vezes minha tia também ia passar o Natal lá em casa. O meu tio, que já morreu também, às vezes ia passar o Natal lá. E na época minha tia, quando ia, era a minha tia, o marido dela, meus primos. Então era assim, o Natal cheio de gente. E eu lembro que a minha mãe fazia assim, uma ceia bem farta. Ela pegava uma mesa assim, ela juntava em outra, tinha duas mesas na casa. Aí ela fazia, era chester, arroz, né, farofa, que ela farofa com bacon, linguiça. Fazia pastel, naquela época, né, quando eu era criança, fazia pastel. Aí fazia sempre assim, rabanada, gelatina colorida. Eu só sei que ela fazia tanta coisa, que a gente ficava comendo mais de uma semana depois do Natal. Fazia pavê, fazia pudim. Ela ganhava no serviço, no serviço dela ela ganhava o chester e ganhava um tender. Que é tipo aquela bola de presunto, né. E aí ela fazia o tender também. Às vezes ela fazia pernil também. Então era muita comida. E a nossa ceia, ela sempre foi dia 25 no almoço. Ela nunca foi na virada do ano, até porque virada assim, virada do ano não, virada do Natal. Nunca foi assim na madrugada do dia 24. Até porque dava 10, 11 horas da noite que minha mãe e meu pai estavam dormindo. E ano novo também era assim. Eu e minha irmã, ano novo nosso, se eu abrir só aparelhos aqui. Ano novo nosso era eu e minha irmã na sala assistindo o show da virada. E minha mãe e meu pai dormindo. Às vezes eu escutava a voz daí de uma hora ou outra. Bem tarde assim. Mas a maioria das vezes a gente... A maioria das vezes não. A gente nunca saía no ano novo. Nunca saía no ano novo. Acho que a primeira vez que eu fui sair pra ver fogos no virado do ano novo foi quando eu fui pra Rio das Ostras na casa da minha tia. Daí foi eu, minha irmã, minha tia, meus primos, tudo assim. Assistir a queima de fogos numa praia. Então é isso. Minha mãe sempre fazia a ceia no dia 25, no almoço do dia 25. E aí ia sempre mais gente. Meu avô, às vezes minha tia, às vezes meu tio, às vezes outras pessoas que minha mãe chamava. Então era sempre assim a ceia quando eu era criança. Até... Até 2009, mais ou menos. Depois que a gente se mudou pra aquela casa lá que minha mãe tá hoje em dia, era mais... Eu não lembro se minha avó chegou aí lá, não. Não lembro se minha avó chegou aí e passou o Natal lá, porque lá era bem apertadinho. E a gente só passou um ano lá de Natal antes do meu avô morrer. Mas aí isso aí eu vou contando mais pra frente pra vocês. É... Daí quando eu me mudei pra Cabo Frio. Eu me mudei pra Cabo Frio em 2010. Daí a primeira ceia que eu passei, que eu me mudei pra Cabo Frio, foi em janeiro. Quando deu dezembro, eu já conhecia meu ex-marido, a gente tava namorando. E aí a gente foi passar o Natal em Friburgo, aqui na casa da mamãe. Então foi eu, ele, eu não lembro se meu irmão foi. Não lembro se meu irmão foi, gente. Eu lembro muito pouco dessa época, né? Eu lembro que eu passei em Friburgo, mas não lembro muita coisa não. E aí as outras ceias que eu tive que morrer, seis, tive seis natais lá em Cabo Frio. Então os outros natais eu fiz todos, eu fiz a ceia, porque eu, gente, eu gosto tanto de fazer a ceia. Eu fiz a ceia e foi eu, meu ex e as crianças. Foi a nossa ceia ali. E um desses anos a gente foi pra casa da minha irmã, que minha mãe veio de Friburgo, foi lá pra Cabo Frio. E aí a gente decidiu juntar e fazer a ceia lá na casa da minha irmã. Então de seis anos de... Junto com ele, um ano na minha mãe, um ano na minha irmã, os outros quatro anos eu fiz a ceia em casa. E eu adorava. Daí depois que eu voltei pra Cabo Friburgo, que a gente teve mais um natal também que foi ano passado, que aí foi eu, minha mãe, meu pai e as crianças. A minha irmã tava em Cabo Frio, a minha irmã ainda morava em Cabo Frio, acho que morava assim. Aí ela fez a ceia dela lá. E esse ano... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar antes. E esse ano a ceia... Eu tô no centro sentindo alguma coisa assim, bem diferente nessa ceia. Porque eu não vou fazer a ceia em casa pra minha família. Eu vou lá pra casa da mamãe, que é minha família também. Mas tipo, vai ser só eu, a mamãe e as crianças. Por exemplo, o meu pai, ele não vai estar nessa ceia. Então eu não sei, eu acho... Gente, eu chamo o pai, mas acho que a maioria sabe que ele é meu padrasto. Porém, minha mãe tá com ele desde que eu tinha... Sei lá, uns 7 anos de idade. Então, eu já tenho mais de 20 anos. Então, é, para. E... Então essa vai ser a primeira ceia, assim, sem ele e só a gente. Não sei, eu acho... Não sei. Porque assim, eu penso assim, ou eu faria a ceia aqui em casa. E eu, as crianças, poderia até chamar minha mãe pra vir. Ou se a gente fosse lá pra casa dela, sempre vem mais gente. Então, nesse caso, é diferente. Porque eu vou pra lá, mas não vai mais ninguém. É só a gente. Então eu tô sentindo assim, tão... Então, assim, sei lá. Eu tô achando estranho. Eu não sei o que eu tô sentindo de estranho, mas eu tô achando estranho. Eu acho que é pela falta do meu pai que não vai estar. E a minha irmã, que esse ano não vai poder. Que ela vai pra casa dos sogros. Então eu acho que eu senti assim, meio vazio de pessoas, assim, que eu amo, que eu gostaria que tivesse. Mas vai estar lá minha mãe, minhas filhas, que são pessoas que eu amo muito. Mas eu não sei. Eu tô sentindo assim, estranho. Tô sentindo meio assim, meio estranho. E aí, eu vou falar com a minha mãe. Então, eu acho assim, meio estranho da gente fazer ceia. Sendo que é como se fosse assim, a mãe vai fazer ceia pra uma pessoa. É como se fosse meio estranho. E aí a gente vai decidir o que que uma vai fazer, o que que a outra vai fazer. E eu vou levar pra lá. E no dia seguinte, a gente vai pra um sítio de uns amigos nossos. Que lá tem piscina, tem sauna. Eles queriam que a gente fosse no Natal. Que a família deles vai passar lá. Mas aí, eu tenho uma mania estranha. Porque, gente, mania não se discute. Mania a gente tem, não adianta. Essa mania, as manias não saem da nossa cabeça. Que eu tenho mania de Natal, querer estar. Quanto mais... Mais isolada, melhor. Quanto mais dentro de casa, melhor. Quanto mais em família, melhor. Então, eu ainda não me acostumei com essa coisa de estar com outras pessoas no Natal. Pra mim, é mania. No Natal, eu me tranco, mal quero sair. Por exemplo, eu acho que o Natal não é dia de passear na rua. Mas é mania da minha cabeça. Então, eu pensei assim, ah, Natal não, mas a gente pode ir outro dia. E aí, eles chamaram a gente pra dia 26. A gente vai lá no sítio passear, levar as crianças pra passear. Mas é isso, gente. Esse Natal vai ser lá na casa da mamãe. A gente vai fazer ceia, sim. Mas é só pra gente mesmo. E, infelizmente, meu pai não vai poder vir. Eu queria muito que ele pudesse vir. Que eu acho que vai fazer bastante falta. As meninas já estão começando a perguntar. Já estão perguntando bastante. Ultimamente, que estão com saudade do avô. Não sei o que. Então, quando a gente morava em Cabo Frio, elas não tinham tanto contato com a avó e também não tinham tanto contato com a avô. O meu pai, ele ia mais lá em casa do que a minha mãe. Então, se ele ia lá em casa quatro, cinco vezes por ano, minha mãe ia duas vezes. Porque ela, às vezes, costa de turno, trabalhava de manhã e de noite. Então, as meninas se apegaram mais a ele do que a minha mãe. Aí, quando a gente veio pra Friburgo, elas se apegaram com os dois. E, agora, elas se sentem mais falta do que antes. Porque, antes, elas não tinham tanto convívio. Assim, quando a gente morava em Cabo Frio. E, agora, elas têm. Então, elas ficam. Ah, cadê o vovô? Ai, tu precisas ajudar de meu avô. Eu quero ver meu avô. Aí, eu falo assim. Vovô, vai vir. Porque, sei lá, vai marcar um dia pra vir ver ela. Mas, é isso. Faz falta pra todo mundo. E, a gente vai tentar passar esse Natal da melhor forma possível. Então, o vídeo de hoje era esse, gente. Deu dizer um pouco sobre como vai ser o Natal. Sobre presentes. Se eu comprar, vai ser mais uma lembrancinha. Por causa da obra, eu não tô podendo gastar muito. E, sobre o que eu vou fazer de receita pro Natal, eu vou mostrar tudo aqui, tá bom? Eu não vou sair pra comprinhas, nada, por enquanto. Não vou sair pra nada. Comprinhas eu vou deixar pra janeiro, que é mais roupa pras crianças irem pra escola. Material escolar, essas coisas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E, até a próxima.